Há muito tempo, há muito tempo atrás, estive aqui, neste local, neste sábado, nestes sábados, falando, ou alguns falando comigo. Tenho saudades, sabe? Até tenho assim umas saudades. Passava aqui a Maria João, Inês, Joel, há alguns nomes que me vêm à mente, só para dizer o lugar onde eu estou. Estou na igreja, estou na igreja Adventista do sétimo dia, estou na igreja central de Portugal, estou no epicentro do país. Este país tem norte, beiras, nós estamos nas beiras, centro, mais para baixo, um bocadinho mais para baixo, e depois tem o sul e o Algarve. E eu estou lá lá no coração de Portugal. Nem estou no centro, nem estou no norte, nem estou nas beiras, estou no coração. E é daqui, deste ponto geográfico, que eu vos desejo um feliz sábado. Mas vos quero saudar, em nome de Jesus, que a vossa libertação está prestes a chegar, mas antes vai piorar, antes das melhoras, o mundo vai piorar. O mundo está à beira de uma situação, de uma crise, não é, económica. Porque económica já estávamos há mais anos. Eu sempre tive crise económica, sempre ouvi falar em crise. Ou melhor, todas as pessoas que dizem, crise é o tempo de Salazar, crise é o tempo do Mário Soares. Crise, o Mário Soares até disse aquela frase, temos que apertar o cinto. E já foi em 1980. Agora continuamos a ouvir a palavra crise. Agora a crise tem outra finalidade. A crise da apostasia, a crise de ser cristão, a crise de abrir uma porta para o público, para vender as suas coisas, o seu comércio, a crise para circular, a crise para viver, a crise para pregar. Eu não posso abrir uma igreja. E eu, como membro, não estou a dizer, eu como igreja só. Eu não posso chegar aqui, não tenho chave. Nem que tivesse, também não ia fazer lá nada. Sou eu sozinho, também não adiantava nada. Também não preciso. Também não as peço. Também não vou implorar que me deiam as chaves, ou que me deiam o zelo da igreja. Que o zelo da igreja está a devorar-nos. Nós queremos abrir a igreja à força, a quase forçar, e eu não vou forçar nada. Eu vou deixar andar, e vou entregar as coisas nas mãos de Deus, como sempre aprendi, e como sempre ensinei. Eu vou entregar, Senhor. É Tua a igreja. Toma. Olha, leva-a embora. Ela é Tua. A igreja é de Deus. Não é minha. Então, porquê que eu estou preocupado? Não tem como me preocupar. Eu tenho como me preocupar em reunir pessoas para o reino de Deus. Na casa, no lar, na família. Onde eu estou? Aqui não tem ninguém, não é? Eu faço o papel que as pessoas ficam assim, Ele quem é? Afinal, o que é que ele é? O que é que ele está a pensar? O que é que eu estou a pensar? É que ninguém se quer reunir. Vocês reparem. Eu peço uma reunião comigo. Venham fazer uma reunião comigo. Eu desafio. Se vocês estão a ouvir-me, porquê que não falam comigo? Digo assim, Fernando, nós queremos, vamos fazer uma reunião. Dois, duas pessoas. Eu não estou a dizer dez, vinte. Duas. Uma pessoa que vem a reunir comigo. Existem centenas de pessoas à minha volta. Conheço a igreja da Vintes. Igreja de Gaia. Igreja de Porto. Igreja do Liberador. Igreja de Coimbra. Eu sei lá. São centenas de igrejas à minha volta. Não há uma pessoa que me diga, vou reunir com o Fernando. Quer dizer que eles não têm liberdade de expressão. Estão presos. Estão presos. Como Jesus disse, vós julgais que sois livres. Não sois livres. Estáis presos. Olha. Vou continuar lendo. Está bem? Dá-me licença de contar outra vez. Não é a mesma história. Continuar a história que estava a contar. Passando mais adiante, muito mais adiante, então, diz assim, eu vou avançar logo uma página, só para vocês verem que não estou a parando. Jesus não tentava explicar o mistério do seu nascimento. O preconceito dos fariseus ia mais fundo do que o pareciam indicar as suas perguntas. Tinha suas raízes na perversidade do coração deles. Toda a palavra, o ato que Jesus lhes desse, da oportunidade, eles aproveitavam. Despertava antoganismo. Ou seja, ele dizia, a sábado, eles viravam logo, diziam outra coisa. Pois o Espírito que nutriam, não poderia encontrar nele nenhum eco. Ou seja, as parábolas de Jesus, os ensinos de Jesus, as diretrizes de Jesus, eram todas distorcidas. E isto está na minha mente, que eu quando falava com certas pessoas, eles distorciam tudo. Ainda hoje, ainda hoje distorcem. É o viável, que estava com os fariseus. O preconceito dos fariseus. Ninguém pode vir a mim, disse Jesus, se o Pai não me enviou a mim, o não me trouxer. E eu o recitarei no último dia. Está escrito nos anais dos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai enviou, todo, perdão, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem de mim. O que é que está aqui, nesta nota? É que, eles não aprenderam. Só se você está a aprender de Jesus, vem ter comigo. Vem ter com os de Jesus. Só se eu põe em causa que eu sou de Jesus, está por em causa a sua saúde. A sua saúde mental. Não é a minha. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Ninguém virá jamais a Cristo, senão os que corresponderem à atração do amor do Pai. Eu vinha a pensar nisto. Mas é o amor de que as vezes em que amam. E eles dizem que amam, mas não amam nada. Põem uma coisa assim. Se você ama a Jesus, diga assim, amém. Não diz nada. Não diz nada. Simplesmente não diz nada. É barrete. É fútil. É fútil dizer amém a uma coisa que está escrita ali. Diga amém. Porque, na verdade, da essência, quando Cristo se apresenta, quando Deus se apresenta na sua essência, a causa de guardar os mandamentos, por exemplo, que é a causa, vinde. 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 Olha, ninguém vem. Sem ninguém vem, porquê é que disse amém? Diz-se amém para quê? E começam a dizer que lindo, que lindo céu, que lindo céu azul que está. Olha, foi Deus que criou. Mas isso é só no Facebook. Não passa de meras linhas, de meras, de meras, meras linhas. Meras linhas. Não passa a dizer, homem só. Com as palavras. Diz assim, e serão todos ensinados por Deus, portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Ninguém virá jamais a Cristo, senão os que respondem à atração do amor do Pai. Mas Deus está atraindo todos os corações para si, para Deus, para Jesus, e unicamente os que lhe resistem aos apelos se recusam a vir a Cristo. A vir a Cristo. Não é ir adentro de uma igreja. Esqueçam isso. A vir a Cristo. Isto, dá assim uma nota, uma nota de que eu não percebo o que digo. Eu percebo o que digo. Volto a dizer e a repetir. Será que alguém tem vergonha de mim? Diante de Jesus. Será que quando eu vou a Jesus, Jesus tem vergonha de mim? Não. Mas não. Tenho a certeza que não. Mas muitos vão ter vergonha de mim. Porque eu vou lhe dizer quando eu disser eu não tenho vergonha de Jesus perante uma situação anormal, situações anormais que estão acontecendo, eu não uso máscara na igreja. Nunca entrei na igreja. Há mais de ano que já não entro numa igreja. Não entro. Com máscara não entro. Por decreto de Deus. Não sei. Não é que eu leio-se decreto. Não sei. Não há decretos de Deus para entrar na casa de Deus com máscara. Não há. Pode-me dizer que há. Pode-lhe dizer ah, foi eu, foi eu, foi eu agora o governo. Mas o governo não me há dano em mim. O governo não me obriga a meter farinha de um amparo pela boca abaixo. Não me obriga. Também também não pode obrigar a bater, a meter coisas para o meu corpo. Não me obriga. Não me pode obrigar. Também não me obriga a andar de máscara dentro de uma igreja. Dentro de uma igreja. A igreja é a minha casa. Se não é a minha casa então podem fechar, podem levar a igreja que a igreja não é minha. É deles. E também sendo deles eles também vão dar contas a Deus no dia de juízo que eles vão para o fogo. Porque a igreja não é minha. É de Deus. Com as palavras serão todos ensinados por Deus. Jesus referia-se à profecia de Isaías e todos os seus filhos serão discípulos do Senhor e a paz dos teus filhos será abundante. Essa passagem aplicavam os judeus a si mesmos. Vangloriavam-se de que Deus era seu mestre. Mas não. Mas Jesus mostrou quão vá era a sua pretensão. Pois disse todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu venha a mim. Só por meio de Cristo podiam obter o conhecimento do Pai. A humanidade não resistiria à visão da sua glória. Os que tinham aprendido de Deus haviam estado escutando a voz de seu Filho amado. E em Jesus de Nazaré reconheceriam aquele que através da natureza e da revelação dera a conhecer o Pai. Na verdade na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. É conhecido estas passagens mas é tático é tático é é poderoso por intermédio do amado João que escutou estas palavras estas palavras o Espírito Santo declarou às igrejas. Vamos ver o que é que está aqui escrito. Diz assim em Apocalipse e o testemunho é este que Deus nos deu a vida eterna e esta vida e esta vida está em seu Filho quem tem o Filho tem a vida. Isto está em 1ª João está em 1ª João 3 e Jesus disse eu sou a ressurreição no último dia e eu recitarei no último dia perdão Cristo tornou-se uma mesma carne connosco a fim de nos podermos tornar um Espírito com Ele e em virtude dessa união que devemos ressurgir do sepulcro não somente com manifestação do poder de Cristo mas porque mediante a fé sua vida se tornou nossa os que venham a Cristo em seu verdadeiro caráter e o recebem de coração têm vida eterna é por meio do Espírito de Cristo habitando em nós e o Espírito de Deus que recebido no nosso coração pela fé é o princípio da vida eterna e agora para comentar isto que não são palavras minhas eu vou pôr isto na minha pessoa ou seja Jesus pergunta a Jesus eu estudei as Escrituras e continuarei a estudar as Escrituras aonde é que diz que tu usavas máscara neste tempo eu costumava fazer perguntas e esperar e ninguém me respondia mas isto é normal eu sempre que faço uma pergunta as pessoas não têm a resposta não é que não a tenham não é que querem a dar e agora eu pergunto quando é que Jesus quando é que Jesus em alguma situação semelhante que não há mas podemos pôr Jesus no templo na igreja daquele tempo quando é que ele baixou a norma dele de resolução adoradora ao pai e disse pronto hoje é sábado e hoje não faço milagres por exemplo aonde aonde é que ele fez isso e ele foi sempre contra a vontade do clero que eu estudei sabem quem é o clero ele foi sempre contra a vontade do clero contra as cabeças não foi contra o pai que ele estava não foi contra a igreja foi contra o clero o clero é os padres neste caso não eram os padres eram os sacerdotes os bispos os pastores os anglicanos os presbiterianos os assembleianos os metodistas os anglo-accionistas e agora os adventistas aonde é que Jesus se baixa Jesus não se baixa a adventistas não se baixa a católicos não se baixa Jesus não se baixa agora eu pergunto a Jesus aonde é que ele ia usar máscara para baixar-se perceberam? nunca nunca vão encontrar isso na cabeça do Espírito Santo no pensamento que bem de Deus não bem o que as pessoas vão argumentar e que vão argumentar e que vão argumentar isso vão argumentos também eu os posso arranjar mas não quero argumentos eu quero Jesus como ele é Jesus atirou-se para o lodo Jesus atirou-se para a lama Jesus veio para o charco Jesus atirou-se para as chamas Jesus atirou-se para o fogo Jesus atirou-se ele não pôs máscara o que ele quer dizer é que não se protegeu ele veio para o mundo e Jesus disse e o ex envio para o mundo não quer que os tires do mundo mas que os livres do mal do mundo ele tem-lhe liberado ele tem-lhe liberado vocês não têm dado por ela graças a Deus que eu não morri ainda graças a Deus que já os cá têm contados ainda não morri tenho que confiar tenho que fazer a minha parte eu lavo as mãos eu ponho gelo eu tomo banho todos os dias eu faço a minha higiene mental eu faço o meu sono eu procuro fazer a minha alimentação eu procuro fazer o meu exercício procuro respirar o meu sol respirar o ar tomar banho de sol eu procuro agora Deus faz o resto onde é que está a nossa preocupação irmãos se vocês andam preocupados só há uma coisa a fazer vim falar comigo porque onde estiverem dois reunidos está lá o Consulador que deu o Espírito Santo e eu estou à espera vocês não estão à espera de se reunir comigo olha eu estou pronto fica aguardando fica aguardando em breve até já 온 vem você ela ela vem ela ela está se be role que